Como assim vídeo eu treinado? Pra falar umas fitas, tá ligado? Alguma coisa aleatória, é um bagulho aleatório, tipo O que eu acho do Bolsonaro? É tipo isso Fala pra você o que eu acho do Bolsonaro Longe da cela, com as linhas mudando a minha história A milhão na castelo, hora da volta, o dano volante O golzinho poca, perigo constante, nós não se assombrar Camuflado, eu vou pela sombra Didi, noite sempre atrás de nota, com o copo cheio Nós já comemora de praxe, um brinde, vou encostar no baile Fuga de rocã, só melhor mandrake Sabe quem se envolve? Claro, é Aspati Em troca de coca, sempre até mais tarde Vivência pura, naturalidade, sobrevive meio A realidade que te pretou pra dentro da cidade Avançou errado, mano, cheque mate Tamo, tamo em São Paulo, já que o impermeável Seta, larico, nós senta o aço Nessa palavra, atitude e os passos Parar com a língua, não se enforcaça Sem a dez, tô pra nove, o Ronaldo Berlineta e no rito, é pra quitar o placo Desfila no asfalto, de Nike eu tô trajado Duvida como eu faço, se dá certo, fala que foi fácil Não interessa qual que é da fita Não interessa qual que é da fita Só o fato de eu contar as notas Cê sabe, meu mano, o bico se enrique Pensa bem, cada passo dado Tirar uma GS pra desfilar Com o poder das minhas letras vou desfrutar Oração da coroa pra me blindar Meu copo de whisky tá sempre gelado Se a visão tá baixa, tipo ampliado Tô bolando plano, tipo deputado Ganhando as folhas, moda acelerado Rap me salvou, por isso eu não paro Vulgo preto brabo, vulgo pinto raro Sem B.O., por isso eu não caio Com luz própria dito, mano abençoado Sem B.O., por isso eu não caio Com luz própria dito, abençoado Sem B.O., por isso eu não caio Com luz própria, mano abençoado Não interessa qual que é da fita Não interessa qual que é da fita Só o fato de eu contar as notas Cê sabe, meu mano, o bico se enrique Não interessa qual que é da fita Não interessa qual que é da fita Só o fato de eu contar as notas Cê sabe, meu mano, o bico se enrique Tá ali com a acerta Look Records Finish Rins? Será que é a G1? Não interessa qual que é da fita Não interessa qual que é da fita